Em um outro tempo, uma ideia, três pessoas e seus ideais. Transforma uma cidade, ponto de encontro da arte, retrato de uma cultura, aponta caminhos, provoca mudanças, cria possibilidades, valoriza o novo, descentraliza o pensamento, acompanha o tempo, vai além e faz o tempo continuar. 20 anos da Mostra de Cinema de Tiradentes. Um tempo para comemorar. Um tempo para comemorar.